Fala galera aqui é o Bucky e finalmente galera foi decretado agora, não tem mais como tirar isso, mas dia 12 de maio é o lançamento oficial da 4ª temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras, é isso mesmo, Kimetsu no Yaiba, a 4ª temporada com o arco do treinamento dos Hashiras. Tivemos um trailer agora, acredito que seja o último trailer, ele tem basicamente 1 minuto e 49 segundos, são todas as cenas que vimos anteriormente, até em trailers promocionais, eles juntaram tudo, colocaram um trecho da música de abertura que vai ser da própria temporada, da 4ª temporada, fora algumas falas feitas pelo Giomei, o Hashira da Pedra. E dando início ao arco do treinamento dos Hashiras, então como eu disse para vocês galera, no vídeo anterior aí, o local oficial para assistir é na Crunchyroll, então a própria Crunchyroll divulgou esse trailer aí da animação, esse digamos que primeiro entre aspas e barra último trailer aí para o lançamento da 4ª temporada de Demon Slayer. Eu reparei uma situação, acredito até por conta do mangá também, que meio que Guil Tomioka está um pouco afastado dessa questão dos treinamentos, mas a gente até entende quem um dia leu o mangá, quem conhece a história, por que ele está desse jeito. E até eu trouxe no último vídeo quantos episódios vamos ter aí dessa 4ª temporada, se for só pelo mangá teríamos 3 episódios, mas aí com acrescento de algumas coisas que acredito que a autora vai fazer e que os produtores irão fazer. Assim como vimos, né, Sanemi, Shinazugau e também o Banaya Iguru em ação aí nos cinemas, tem essa questão também aí das outras partes. Acho que também, como eu comentei para vocês, o arco do treinamento dos Hashiras no mangá, ele é muito rápido, então eu não sei o que deu na autora, no caso, para fazer esse arco que ela poderia ter acrescentado mais coisas, e ela não quis acrescentar, ela foi logo já aí para a parte final, né, de Demon Slayer, que é onde o Zan luta contra os caçadores de demônios, e tem aquela questão do Castelo do Infinito. Então, com isso, tudo acontecendo, acredito que ela se arrependeu, né, pela fama que Demon Slayer tem hoje, e provavelmente ela deve acrescentar mais alguns episódios. Eu acredito que contando até mesmo com essa parte de Banaya Iguru e Sanemi, Shinazugau, ela acrescente mais uns 7 episódios, para termos aí um arco, um splitcore completo, e depois vir aí com as sessões dos últimos arcos aí de Demon Slayer, que é da luta final. E, na verdade, e até confirmando isso que eu estou falando, se a gente pegar a autora em si, ela faz isso em várias partes de Demon Slayer. Demon Slayer é um anime incrível, mas aí que acabou rápido. São 210 capítulos que temos aí de Demon Slayer, 210, 212, que para mim são poucos, comparado a outros animes aí que fazem antes sucesso, é pouco. Pela história de Demon Slayer, pelo todo o enredo, eles poderiam ter acrescentado mais. Outra questão aí foi das mortes das luas inferiores, muito rápido. Não vimos aí as luas inferiores lutar aí com toda a sua performance e com toda a sua ação. Eles praticamente apareceram e morreram, e toda a lua inferior, ela teria sua história. A gente já viu com todo o contexto. Eles são fortes. Eles têm enredo, eles têm história aí para até ser trabalhada conforme ao longo do anime. Mas é algo que a autora quis cortar bem rapidamente. Assim como foi no treinamento dos Hashiras, outra parte que a autora poderia ter aproveitado. Um arco muito bom, mas ela encurtou bastante esse arco. E quem viu, na verdade, quem viu o mangá, entende do que eu estou falando. E eu espero que em animação esse arco seja tão bom quanto foi aí no mangá. Então é isso galera, mas para falar sobre isso, para vocês terem a noção, eu vou deixar aí para vocês o primeiro link da descrição, esse trailer que eu estou comentando para vocês. Para se você não assistiu, assiste esse trailer que está maravilhoso. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera e tchau, tchau.